Música Nós chegamos no Reino de Janeiro, aí morávamos num hotel, olha, aqui em Maranhão. É, vamos lá, com gente conhecida, enquanto fomos lá, o João Bartuto, que era da regiça general, era que diziam que era um sacado. Aí nos indicou lá na Palestina que lá nós conseguiríamos o que nós queríamos na terra. Chegando lá em Macombi, a forma um documento um pouco atrasado, atrasado na viagem lá pra cá, aí pegamos, nos tomaram o carro, cismado que nós éramos parecido com o pessoal do Sul, começaram no judiar, tomaram a cume, começaram no parter pra gente falar alguma coisa sobre essa. E enquanto não tinha nada, não se contavam as histórias que nós viemos aqui atrás de trabalho. Muito bem. Conclusão. Chegamos lá, nos prenderam lá lá, nos prenderam, nos prenderam, nos prenderam, nos prenderam, nos prenderam, nos prenderam. Aí levaram para o quartel. Chegamos lá, ficamos fazendo um mandado deles com a terra quebrada, mal engançada, que até ficou meio, não ficou bem localizado e gostado. E fazendo um mandado lá na rua, envergurando todo mundo, que a gente desconfiasse. Conclusão. Levei para lá o cidadão e realmente eu tinha uma dúvidasinha dele. Ficaram lá com o seu tris, com o seu tris do delegado. Levamos lá para o quartel, umas nove horas da manhã, a noite nós fomos buscar o catarmoço, que é exatamente onde eu mostrei para ele, onde foi localizado, onde foi enterrado. Depois uma mulher. E assim por diante. Sempre naquele negócio de ter que verdurar outra semana, eles queriam matar a gente. Foi sorte que a gente estava com o que eu não matava. Que é? Matar simplesmente falava que a gente era terrorista, qualquer coisa assim. E nós cumpriamos essa batalha devagar, está lá, vendurando um neurônio, vendurando outro mal, meu feitiço. Entendeu? Mas infelizmente nós não poderíamos também viajando com o seu parceiro. Ratoando sem carro. Entendeu? Sem poder viajar, que ele não deixava a gente viajar. E assim por diante. Conclusão. Meu irmão, enquanto isso, nós trouxemos uma conta e me desceu. Eu quase me desceu e pegando, levando o pessoal aí. Gente que saia dentro de horário, o setorinho, que eu vi, que ninguém já estava. Levando para o cemitério. Mas já morreu? Já morreu. Já morreu. Exato. Eu ia até dentro de horário, já. Aí eu... E para o hospital? Então, pegava no hospital e levava para lá. O que eu levei para o quartel do Exército, eu levava à noite. Eu ia buscar num galo, disse que eu tinha. Você levava aqui e ia trazer um móvel. Quantas vezes aconteceu isso? Com umas duas ou três vezes, parece que eu levei no quartel. Entendeu? No hospital? Hã? No hospital? No hospital foi o irmão dele. No hospital foi o irmão dele e que o irmão que o seu irmão falou 15 vezes. Mas 15 vezes foi aí, mais ou menos, em média, assim, mais um pouco. Conclusão. Vou falar um negócio aqui. Não, não vou dizer o nome de quem. Chegou um cidadão lá em casa, me chamou lá no fundo do estado. E não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Não foi. Mas quando que ele falou isso? Isso foi. Foi agora, ultimamente, quando começou essa investigação. Coisa nova. É. O senhor entrou um boi. Isso é porque o irmão tem uma parte. O senhor tem uma ameaça? É um professor. É. É pouco. O que que ele falou, o senhor? O que que ele falou, o senhor? O que que ele falou, o senhor? Pra mim, não colocar o nome dele, que ele ia acabar comigo e com o meu irmão. Mas, quem sabe? Valeu, pô. Não entendo a pergunta. Ele é um oficial do exército. Isso não foi agora, recentemente? É, mais recentemente, assim, uns tempos atrás. Na época, o senhor, o senhor, o senhor pode dizer depois, reservadamente, pra comissão. O senhor não quiser dizer público, porque nós também temos muita preocupação na comissão de preservar as pessoas que nos ajudam. A última coisa que a Comissão Nacional, na verdade, quer é criar qualquer tipo de problema pras pessoas que estão ajudando. Então, o que o senhor fez hoje, o que o senhor está fazendo aqui, já é muito importante. E nós somos muito gratos por isso, professor. Mas, eu vou usar o nome dele e ele vai descobrir, talvez quem sabe que ele está assistindo. É, não vamos mais tocar nesse assunto. O que mais que o senhor pode nos dizer que o senhor acha importante, senhor João? Tem muita coisa, mas, como faria, depois dos anos, a gente não foge na hora num momento assim, entendeu? Mas, muitas coisas, entendeu? muito obrigado então seu Juca o seu testemunho foi muito importante para nós e a sua ajuda foi muito importante eu convido o senhor a ficar aqui com a gente mais um pouquinho até o final dessa reunião